Domingo foi o último dia da 16ª edição da Feira de Cursos e Profissões da UFPR. Um dos maiores eventos da Universidade também é uma ótima oportunidade de diálogo entre a comunidade acadêmica e o público. São os próprios alunos que contam o cotidiano e o que é produzido dentro da Universidade para os futuros calouros. O sucesso da feira está estampada nos números. Em 2018, o evento bateu novamente recorde de público. A 16ª edição da UFPR Cursos e Profissões já é um sucesso. A estimativa de público que havia sido feita no começo do evento seria 140 mil pessoas. Mas não chegamos a esse número. Chegamos em torno de 128 mil estudantes e visitantes em geral. E já é um recorde para a feira. Mas os alunos não ficam só nos estandes. Alguns participam da organização da feira, como é o caso dos que fazem parte da Agência Experimental de Relações Públicas, a Prática. Eles participaram dos quatro dias de feira e ainda tiveram ânimo para momentos de integração musical e descontração, em que participaram alunos de vários cursos. A estudante do primeiro ano de jornalismo, Joana Oliveira, participou da feira pela Prática e viu esse trabalho na organização como oportunidade para encarar eventos ainda maiores no futuro. Eu acho que é um aprendizado muito grande e todo mundo aqui com certeza está muito mais preparado depois dessa feira para qualquer outra coisa que vier. Foram 119 estandes com opções de curso e 130 ao total, contando de projetos de extensão e empresas juniores. São muitos estandes criativos e vale tudo para chamar a atenção do seu curso. Para estudante do ensino médio Stella Antoniazi, a visita à feira com a mãe e a prima ajudou na escolha do curso. A feira tem uma grande variedade de cursos, eu descobri cursos que eu nem sabia que existiam e eu acho que isso está me direcionando bastante para a área que eu tenho interesse e eu acho que eu acabei já escolhendo meu curso aqui. Eu escolhi turismo e acho que o que me chamou mais atenção foi que um dos professores falou comigo, ele falou tudo, me falaram sobre as matérias, sobre as áreas de atuação, os alunos também conversaram, sobre a empresa júnior, acho que foi isso. Bem comunicativos. Música 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 Música